Fala galera, Marcos nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, eu posto um vídeo pra vocês aqui, né, bem? Um vídeo que eu já tinha gravado antes de entrar no servidor do último sobrevivente lá, tá, galera? Peço desculpa pra vocês aí, né, Platinovus, porque ficou aí praticamente um dia inteiro sem vídeo. É, um dia inteiro sem vídeo, né, tropa? Ficou sem vídeo na parte da noite e também sem vídeo na parte da manhã, né, bem? Já sabe o porquê, né, Platinovus, que não precisa explicar, bem? E sim, o Alpha, o Platinovus que passou do limite dessa vez, bem? A aguinha amarela ficou até preta, Platinovus. Mas não se preocupe, Platinovus, porque isso não vai acontecer de novo. Eu juro que dessa vez eu parei de beber. Parei não, né, mas eu vou dar uma maneirada, tá, tropa? Isso aí é de verdade mesmo, tá? Já sei até o que vocês devem estar pensando, né, Platinovus? Ah, isso aí eu bebo quando tá de ressaca, fica falando isso. Ah, pegue até pra Deus pra ajudar, né, bem? Pra sobreviver aquela agonia de ressaca, né, Platinovus? Mas sim, tropa, eu tô falando certo. Aí eu vou realmente dar uma maneirada aí, né, bem? Vou explicar pra vocês como é que funciona, tropa. Eu, particularmente, eu bebo pouco, né? Eu bebo no máximo aí três latinhos de cerveja. O problema é que depois que eu bebo três, quatro latinhos de cerveja, eu me transformo em outra pessoa, né, bem? E aí, essa outra pessoa, ela não tem limite. Não para de beber, meu Deus do céu, tanto de arma aqui. Não para de beber hora nenhuma, né, Platinovus? Então, acaba perdendo o controle, bem. Mas, enfim, galera, aqui eu tô mostrando pra vocês uma baita entrada em DK e tal. Eu tinha recém entrado num... Opa, o machadinho top. Esse machadinho aqui é muito bom, galera. Esse é pra farmar, tá? É, bom, deixa eu ver aqui. Opa, tem mineiro aqui. Vixi, a mochila tá cheia. Bom, tem que jogar alguma coisa fora. Esse pano só tem cinco, então joga fora. Já, obrigado. Opa, pega o treco. Beleza, sufurzito. Lembrando que esse aqui não era um servidor morte, tá, galera? Esse aqui era um servidor oficial que eu tinha entrado, tá? Opa, mais sufuro, ó. Ah, o pai é pra final se formar. Ixi, nossa senhora, a mochila encheu de novo. Beleza? Tem mais uma forja ali. Não sei se dá pra pegar. Vamos tentar aqui, ó. Dá pra pegar, sim. Opa, aqui tem metal. Mas metal eu não vou precisar, não, tropa. Não, metal, então uma coisa que tem uma munição sozinha. Esse aqui joga fora. Prontinho. Ah, esse aqui joga fora. Deixa pra lá. Bom, então é isso aí. Vamos voltar lá pra baixo, guardar esse loot. Depois a gente sai de novo pra farmar, né? Ó, tem bastante coisa ali. Opa, ó o Platino aqui, ó. Oi, Platino! Você veio buscar o loot aqui, bem? Que amizade? Vamos com essa amizade aqui, ó. Tem que matar a conta de perto, ó. Se o cara ficar se mexendo, eu não consigo me acertar. Tá pra acertar no meu próprio pé, mas não acerto o Platino. Olha isso aqui. Essas armas de prega aqui, ó, ela dá bastante dano, galera. Na mão dos outros, né, bem? Porque os caras acertam tiro, né, tropa? Já eu não consigo acertar um tiro com essa arma aqui. Mas é início de jogo, né, galera? No last land também sempre foi assim, galera. Sempre era ruim, né? É igual o Platino, quando inicia no jogo, né, tropa? Eu tô do mesmo jeito dos iniciantes lá do last. Ô, meu Deus do céu. Tinha que vir um lobo aqui. Vem. Mais um, ele morre. Tome. Ó, opa! Eu tinha errado! Mas não é possível. Tome. Eu tô treinando mais, galera, com arco e flecha, tá, tropa? Pra quem é iniciante aqui no Rust também. Pra quem é iniciante do Rust, galera, o problema do meu início do Rust... Opa, 144 de PS2, vamos embora. O meu problema do início do Rust, galera, é porque eu nunca joguei nenhum tipo de jogo de PC, tá, galera? Eu fui jogar... Eu tinha achado outra base de DK aqui, ó. Vem um Platinova aqui, ó. Hello? Toma seu hello aí, ó. Vai falar hello lá pra aquele carinha que cuida daquele lugar. Can't! Atire! Você foi direto pra lá, bem? Desceu de ralo. Mas como eu falei pra vocês, né, galera? Os iniciantes do last land, como não entendem o jogo, galera, fica brabo, né? Os iniciantes ficam... Ó, agora eu aprendi como é que aumenta a coisa aqui, galera. É só apertar no mouse. Os Platinova que é iniciante do last, né, galera, fica bravo, né? Porque o Alpha chega lá... Ô, pra que você tá raidando minha base? O cara é iniciante, entrou agora no servidor, por que você tá raidando a base dele? Mas é porque a pessoa não entende, né, galera, que o objetivo do jogo é esse, né? Sem sobreviver, raidar usou tirar aquela pessoa do servidor, né? Pra poder você ficar sozinho ali, pra você ficar melhor, pra você sobreviver até o final do servidor, né, tropa? Então, aqui é a mesma coisa, né, galera? Eu tô aqui de boa jogando no servidor oficial. Do nada, os caras chegam já querendo raidar aquele mundanel de coisa. E chegam em aquele clã, né, tropa? No chão, ó... Acho que o cara ficou com tanta raiva aqui no chão, que o cara até deu liberação. Ó, alguém veio aqui e matou ele, né? Não pegou isso. Opa, flechinha. É, contar pra você, galera, é uma dica minha, tá, galera? Pra mim, que sou iniciante também. É, pra quem tá iniciando no rush, tropa. Iniciar, treinar, né, a mira, essas coisas com... Vou cortar aquelas perdas ali, galera. Aqui eu já tava no servidor do último sobrevivente de novo, tá, tropa? Lembrando que eu já voltei pro servidor, tá? Esse final de semana eu não joguei. Tô voltando agora de novo hoje, né, bem, no domingo de noite aí. Ah, e deixa eu voltar logo no assunto, tropa. Eu vou acabar passando o assunto e vou esquecer de novo. Toda vez eu começo uma coisa e não termino, né, bem? É, então, galera, como eu falo pra vocês, a minha dica pra vocês, galera, que é iniciante no rush, é, sempre começa com arco e flecha, galera, pra você treinar a mira, tá? É que eu tô conseguindo treinar a minha mira desse jeito, tá, tropa? É, tem um negócio também que a galera falou que dá pra comprar na Steam mesmo, dá pra comprar. É tipo um auxílio de mira, alguma coisa assim, tá, galera? Mas eu aconselho a vocês a não usar esse tipo de coisa não, galera, sei lá, eu acho que é... Bom, não sei, galera, não sei se é proibido, se não é, mas enfim, eu não vou comprar esse treco ainda, tropa. Eu acho que se fosse pra usar, teria essa opção no jogo, né, galera? Então, como não tá no jogo, eu não vou comprar outra coisa fora. Opa, ó, platinha, tome. Tome. Opa, acertei. Rapaz, essa arma aqui é muito ruim, galera, é muito ruim. Pra iniciante, galera, a arma de fogo é a melhor que tem, é a LR300, tropa. É a única arma que dá pra você conseguir acertar um tiro, tá? E como eu falei pra você, galera, o cara falando que não tem nada, não tem nada problema seu, platinha. Quando eu falo que não tem nada, o povo não quer nem saber. Chega e me mata, não tá nem aí, né, bem? Pois, agora eu vou matar também. E eu vou te matar com sua própria arma aqui, ó, essa coisa de osso aqui, ó. Oi, platinha. Não, não adianta colocar a mão na sua, que eu vou botar na sua testa, tome. Ih, meu regó, bosta, platinha, respeitava bem. Bom, galera, então é isso aí. Vocês podem ver que eu já voltei pro servidor do último sobrevivente, tá, galera? Eu vou tentar fazer um outro modelo de base aqui também, galera, que eu fazia... Opa, que é esse que lindo, eu não quero ser lindo. Esse prédio, né, gigantesco, alto, aqui vai ser muito bom fazer aqueles prédios, galera. Aqui tem, tipo, no leste lá, galera, aquele rastreador antiaéreo, tá, troca? Então dá pra você comprar as munições antiaéreo, você aprender também, fazer bastante ali. Então a galera também não consegue... Ah, tá, lembrando também, galera, a base que tiver aquelas defesa antiaérea, não vai conseguir lançar aqueles missus MLR, LMF, alguma coisa assim, tá? A pessoa não consegue mandar. Opa, o platinha aqui, ó. Tome, tome. Ah, meu Deus, tá armado, galera. Eu vou acabar morrendo com esse cara. Tome, tome. Aí, eu não consigo acertar um chute, galera. Meu Deus, tome, morre, platinha, tome, 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 morre, morreu a bosta. Meu Deus do céu, não acertei, não. Toma, agora acertei, morreu a bosta. Platinha, respeito, Alfa, bem. Aqui não, Platinha, não, aqui não. Bem, respeito, Alfa, platinha. Vai, cadê a arma dele? Platinha, cadê sua arma, bem? Oxe. Vai, cadê a arma dele, galera? Já caiu por aqui? Olha, era pra estar por aqui, né, bem? Será que ele jogou no chão, galera? Eu acho que ele tava jogando no chão aquela hora, né, tropa? Por isso que ele vem de encontro comigo, pra ele me matar ele. E ficar longe da arma, né? Ele tinha dropado por aqui, então, se ele dropou, ó. É uma estratégia que eu uso, galera, quando eu tô jogando solo no servidor oficial, tá? Eu faço desse jeito. Por exemplo, a peça, né, galera, que é um loot muito importante, ou então um metal de alta mesmo. Eu pego e saio correndo, jogo fora o loot e depois eu vou pro lado do cara, pro cara me matar, né? De propósito. Aí o cara vai e me mata, pega só o loot que ficou na mochila, né, tropa? O loot é importante, eu vou conseguir guardar, né? Então fica ali tudo guardadinho, ó. Tô juntando peças aqui, né, tropa? Já tem 800 e pouco. 208 peças já, né? Eu vou tentar juntar mais, né, galera? Eu quero conseguir a AK-47, quero conseguir também um explosivo e também a C4, tá, galera? Opa, tem um lootzinho aqui, ó. Alguém morreu. O que é sinalizador? Seguindo, vou usar. Esse aqui joga tudo fora, não quero nada. Esse aqui não. A gente já nasce com isso. Ó, parece que tem uma caixa de arma ali. E aí, vamos pegar, ó. Tem mesmo, ó. Isso aqui é tipo aquelas caixas de arma lá do leste, né, galera? Que nunca tem arma. É igualzinho, ó. É a mesma coisa. Se não fosse igual, seria diferente, né, tropa? Mas, enfim, né, galera? Agora eu vou falar a coisa séria, né? O Leste não tem nada a ver com esse jogo aqui, galera. Meu Deus do céu. O Leste é um... Literalmente um jogo lixo, né, galera? Em vista disso daqui, né? E falando em jogo parecido, né, galera? Tem o Oxidio Survival, né, tropa? Não sei se já saiu outra atualização dele. Eu vou baixar o jogo de novo pra olhar. E aí, se você já sabe que baixou, tá, galera? Comentem no vídeo bem que o Offer já traz outro vídeo aí pra vocês do Oxidio Survival, tá, galera? Ó, tem um radinho aqui. Não sei se não vai tocar na música, não. Ela tá tocando agora. Vamos dançar, né, velho? Ah, não tem o emoji, galera. Eu acho que tem que comprar. Eu vou comprar o emoji, galera. Vou comprar um negócio VIP também, que eu sempre vejo aparecendo aqui no servidor. Quando o último sobrevente entrar aqui de novo, perguntar pra ele onde que compra, como que compra, né? Essas coisas eu vou comprar também esse tal de VIP. Vou ver o que que é isso e pra que que serve, né, velho? E o que que vai mudar ali. Vamos ver se a gente vai ganhar algum skin, alguma coisa assim. Opa, tem mais um lootzinho aqui. Mais peça. Bom que essas coisas aqui, galera, o bom mesmo é que ela, tipo uma caixa que tem, né, perto dos carros. Onde tem aquelas peças de carro também. Aqui, tipo isso aqui, ó. Tem 64 peças aqui, galera. Cada negócio nesse que você pega, ó. É, 64 peças, ó. É uma coisa que é muito boa, né, tropa? Lembrando também, né, galera, pra vocês que assistem aí live bem. Live de rush, né, Platinosa? Que o melhor jogo, o melhor e mais completo jogo de sobrevivência, né, tropa? O último sobrevivente, galera, ele faz live, não sei se é todo dia, tá? Lá na AnimoTV, tá, galera? É muito top, galera. É muito divertida a live dele. Eu não assistia, né, eu assistia só os vídeos mesmo. E agora eu tô começando, já baixei a AnimoTV, né, galera? E agora eu tô assistindo também as lives, tá, tropa? Uma coisa muito boa, galera, porque é muito divertido, tá? Bom, arrisquei ver se eu achava um míssel, alguma coisa aqui, né, galera? Como tinha um carinha morto lá fora, pode ser que ele tinha esquecido de deixar alguma coisa aqui, né? E a vez chegou alguém pra dar counter-hard nele e matou ele aqui antes de ele lançar os mísseles, né? Mas eu acho que o cara que matou ele deve ter olhado isso também, né? Então, de qualquer forma, acho que eu não ia conseguir nada aqui. Bom, tem essas coisas de metal aqui, galera. Não vou poder triturar essa chapa de metal, porque eu vou precisar fazer portão, né? Minha base agora eu vou colocar portão, né, tropa? E também aquele muro de pedra, tá? Na base pirâmide lá. Bom, mas eu já consegui bastante peça aqui, galera. Tem mil e poucas peças já. Agora vamos lá pra base. Deixa eu marcar a base aqui. Cadê? Cadê? Olha onde foi onde eu morri. O cara me matou de pistola de longe, galera. Aqui, ó. Então vamos lá pra base, galera. Vamos aprender aqui a nossa AK-47, né, bem? Eu já tinha aprendido algumas coisas aqui, né, tropa? Como eu tô farmando, entrei aqui no servidor de novo, já comecei a farmar, né? O papeito de ferro, vou aprender também. A AK-47, galera. Pronto. Agora sim. Essa aqui eu não vou aprender não, galera. Nem o 8x também, porque eu não sei atirar com uma nem com outra, então não adianta. Essa sniper mesmo é uma bosta, né? Bom, agora eu vou aprender essa rocket, a explosivo, a rocket e a C4. E aí vamos começar a roquetar a base dos 4x9, né, bem? Tem 176 peças e tem mais um pouquinho aqui também. Deixa eu já pegar logo o loot da forja. Bom, galera, mas então é isso aí, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito, tropa. A partir de segunda-feira, galera, eu já vou comprar o jogo DayZ também, tá? Começo a trazer uns vídeos pra vocês, um vídeo ou outro aí, do jogo DayZ também, tá, galera? Na verdade eu vou comprar hoje, né, galera? Só que só vai liberar provavelmente segunda ou terça-feira, tá? Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui! Platinho, deixa o like!